Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial. No último tutorial a gente fez a modelagem da gola de uma camisa e do pé de gola. E hoje eu vou mostrar como colocar, já cortei no tecido, como colocar a gola e o pé de gola em um decote. Se você quer receber todas as novidades do algodão, todos os vídeos, se inscreva aqui no canal e também lá no blog www.algodãocru.com.br e me siga no Instagram, arrobalararogedo. Também tem uma fanpage no Facebook www.facebook.com.br algodãocru blog. Ok? Vamos lá? Aqui tá o molde que eu fiz no último tutorial. Eu deixei um e meio de três passos, essa linha é o meio frente e um tanto de tecido pra fazer o reforço de 3 mais 3. Aqui o meio e essas marcações do tecido pra fazer o reforço. 3 e 3. Vou virar um e vou virar duas vezes pra fazer a parte da camisa. Vou alinhavar e pespontar aqui bem rente. E o meio ficou exatamente no meio desse espaço porque os botões vão ficar aqui e isso vai dar reforço. Então pra colocar a gola e o pé de gola eu tenho que estar com o ombro e com a lateral fechada, com as laterais e com os ombros. Aqui eu já costurei as laterais e o ombro, tá? A parte também. A gola eu cortei o molde duas vezes. Uma vez entretelei com a entretela de malha. Se o seu tecido for muito fino, você pode entretelar os dois. E o pé de gola também cortei duas vezes e entretelei uma vez. Vou pegar primeiro e preparar primeiro essa parte da gola. Bom, aqui eu vou virar lado direito contra lado direito e eu vou costurar aqui as laterais, aqui em cima, fazendo a curva e a lateral, deixando um centímetro aberto, menos aqui embaixo. Eu não vou costurar. Costurei, deixando essa parte aberta, um contra o outro. Eu vou agora... Eu costurei sem alinhavar porque é algodão e é uma tela, mas pode alinhavar, tá? Fica mais certinho. Agora eu vou parar a margem de costura pela metade do caminho. Onde tem a ponta, aqui, você vai cortar na transversal, assim, ó. Aparando assim. Agora, eu vou desvirar. E vou puxar as pontinhas com o alfinete. Pra ficar mais pontuda. Então, eu passei direitinho e agora eu vou colocar o pé de gola. Essa parte aqui, ó, de cima minha tá entretelada, essa daqui não. Eu vou colocar o pé de gola correspondente, entretelado pra cima e pra baixo o outro. Então, aqui tá o entretelado. O pé de gola tem que ficar assim, ó. Certo? Com a curvinha pra cima. Então, eu vou virar lado direito contra lado direito. A margem de cima do pé de gola vai ficar com a margem de baixo da gola. E aqui, ó, em cada pé de gola, eu fiz a marcação onde começa o trespasse. Então, a minha gola só vai até o início do trespasse. Eu vou alfinetar e alinhavar até o início aqui desse ponto que eu fiz aqui de verde, lembra? Minha gola só vai costurar até a linha verde, ok? Então, eu vou colocar o pé de gola com a gola de cima. Eu não vou alinhavar e alfinetar com a gola de baixo. Meio com meio. Início com início, final com final. Pus as linhas de base, vou acertando até chegar em toda a gola. Sempre alfinetando com a de cima. A de baixo ainda não. Agora eu vou costurar só até aqui, onde eu deixei esse um centímetro aberto. Então, eu costurei só até esses pontos. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a gola do lado de cá. Porque você só costurou com a gola do lado de lá. E vou fazer exatamente a mesma costura, só prendendo com a gola de cá. Até esse ponto. Costurei. Eu costurei os dois, dos dois lados, só até esse ponto. Agora eu vou alinhar aqui, um contra o outro. E desse ponto, até o final da curva, eu vou fazê-los juntos. Desse pontinho que eu parei de costurar, vou fazer essa curva na costura dos dois lados. O modelo, do jeito que eu vou colocar lá na gola, eu vou fechar tudo. Mas tem gente que gosta de deixar aberto, eu vou mostrar por quê. Então, eu vou fazer a curva dos dois lados lá, aqui, alinhado. Ok? Fiz, agora eu também vou aparar aqui e vou desvirar aqui. Passei, puxei também as pontinhas com alfinete. E agora, eu faço pra quem tá iniciando e eu acho que fica mais bem feito, é um pouco mais trabalhoso. Tem gente que pega o decote e acha mais fácil. E pode ser. Eu coloco sempre o lado da entretela pra fora, tá? Costura aqui, lado direito contra lado direito. E depois rebate com o de dentro. Eu prefiro fazer assim. Dobrar com um centímetro, um centímetro e meio a margem de costura. E fazer já o acabamento. Fica bem mais... O acabamento fica bem melhor aqui na ponta. Dobrando um contra o outro. O algodão, ele marca muito bem no ferro. Se você tiver um tecido que não marque, aí é bom alinhavar. Então, agora eu vou pegar o meu corpinho e eu vou alinhar aqui, início com início. Vou colocar o sanduíche, ele exatamente aqui dentro. Na margem de costura. Ombro com a marcação do final com final. Ombro na marcação do ombro. Deixa eu ver cadê. E agora eu vou distribuir o resto. Então, aqui eu já alinhavei. Acertei tudo, alinhavei. O alinhavo tem que tá igual aqui do avesso. E do lado direito. Pra quando você for costurar, passar o pês-ponto prendendo já tudo de uma vez. Ele sair aqui bem na bordinha, bem certinho. Então, agora eu vou pês-pontar. Então, é isso. Aqui tá o resultado final. A gola com o pé de gola. O trespasse. Tá? Coloquei só o alfinetinho. Agora você faria os botões e as casinhas. Bom, se você gostou, não deixe de curtir, de dar um like aqui. Entre no blog www.algodaocru.com.br e se inscreva pra receber todas as novidades do canal. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau.